Música Renan Quinalia, professor de direito da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, esteve em Londrina no dia 14 de outubro para participar de uma série de atividades na UEL e lançar seu mais recente livro, Movimento LGBT+, uma breve história do século XIX aos nossos dias. Na ocasião, em entrevista à TV UEL, Renan Quinalia falou sobre o livro e fez uma análise da conjuntura da população LGBT+, no Brasil, nos campos da democracia e dos direitos civis. Música Renan, para a gente começar esse nosso bate-papo, o que os leitores vão encontrar em seu mais recente livro, Movimento LGBT+, uma breve história do século XIX aos nossos dias? Esse livro, Marco, ele veio na pandemia, na verdade. É um projeto que eu já tinha vontade de fazer há algum tempo, tanto que eu fiz algumas edições, desde 2017 eu venho fazendo edições de um curso sobre história do movimento LGBT, que começou presencial em São Paulo e várias edições aconteceram, mais de mil alunos, depois ele se tornou virtual, mil alunos do Brasil todo fizeram esse curso. E aí eu decidi, na pandemia, vendo que tinha uma procura crescente, um interesse, eu decidi fazer um livro sobre isso, um livro que fosse acessível, que não é para quem trabalha temática, para quem pesquisa academicamente, mas um livro de fato que pudesse dialogar sobre essas questões de gênero, de sexualidade, das lutas por diversidade de um modo mais amplo. Nesse livro eu faço um panorama sobre como esse movimento se organizou no mundo, se construiu e atuou desde o fim do século XIX até os nossos dias. Então é mais de um século, o livro é pequeno, tem cento e tantas páginas, é uma visão panorâmica, mas na qual eu busco justamente falar das principais personagens, das principais organizações, das bandeiras e reivindicações desse movimento, sobretudo na Alemanha, na virada do XIX para o XX, depois nos Estados Unidos, em meados do século XX, falo de Stonewall, que é um episódio conhecido de uma revolta que marca o mês do orgulho em junho LGBT, e falo do Brasil. E no último capítulo, é o que eu considero mais interessante do livro, que veio depois, não estava originalmente no projeto, que é sobre discussões contemporâneas, ou seja, como que hoje a gente tem uma série de questões para lidar com esse movimento, ele cresceu, ele se capilarizou, ele se diversificou, ele virou LGBT e mais, cresceram as letrinhas todas, é um movimento cada vez mais forte, só que ao mesmo tempo tem cada vez mais desafios também. Então nesse último capítulo eu tento mapear esses desafios e discutir questões contemporâneas para ajudar nesse debate público também, que é uma das funções do livro. Não é só resgastar a história pela história, mas é aprender com a história para nos inspirar no presente, a pensar novas formas de resistência e de construção de cidadania. E como que você vê a importância desse seu novo livro no contexto atual que o país vive, num governo que é alinhado às pautas conservadoras? Enfim, você acredita que o seu livro é um sopro de esperança para a gente pensar aí um país que respeite mais a diversidade? Essa obra é produto desse tempo também, Marco. E eu fui pensando e escrevendo, sabendo que era preciso trazer para esse debate contemporâneo, e por isso que eu tento conectar a história desse passado com esse presente e com a perspectiva de construção de futuro também. Então ele é um livro que se soma nessa... É um texto de intervenção, né? Ele se soma nessa disputa do presente. Eu acho que a história nos serve também para ter um fôlego maior. Às vezes a gente está imerso numa situação que é muito dramática e crítica hoje, né? De crescimento da extrema-direita em vários lugares do mundo. Uma extrema-direita de valores conservadores e autoritários, que inclusive prega ódio, violência contra pessoas LGBTI+. Isso é muito grave. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para a história, a gente vê que, em momentos adversos, essa organização existia, sempre foi atuante e sempre conseguiu reverter esses ciclos conservadores para poder ter uma afirmação de direitos, de reconhecimento, de visibilidade. E eu acho que é o que a gente está vendo hoje também no Brasil, né? Tomando esse fôlego, essa distância, a gente consegue notar que o que a gente vê é um crescimento conservador, que é muito reação a conquistas que nós tivemos no último período. Então a sociedade brasileira mudou muito, a nossa gramática moral mudou muito. A gente tem direitos LGBTI+, que estão assegurados formalmente. Ainda é preciso caminhar muito, sem dúvida, muita violência, mas são muitos avanços também. Então o livro é uma ideia de a gente fazer um balanço sobre tudo isso para entender melhor em que lugar a gente está hoje, para onde a gente pode ir. Renan, em uma entrevista em julho deste ano, à revista Carta Capital, você avaliou que o momento atual para a comunidade LGBTI+, no governo atual, só teve precedente na ditadura militar. Hoje observamos muitas candidaturas de políticos conservadores nesse primeiro turno das eleições de 2022. Por outro lado, também acompanhamos um recorde histórico de candidaturas de pessoas LGBTI+, como a Erika Hilton, em São Paulo, a Duda Salabé, em Minas Gerais. Como que você avalia essas candidaturas e esses tensionamentos entre os grupos políticos? É uma luta política mesmo, de dois setores bem organizados que estão, de alguma maneira, disputando esse espaço e essa visibilidade e essa representação. Então eu acho que a gente teve avanços que são muito significativos. Era impensável a gente falar de uma bancada trans no Congresso Nacional. E hoje a gente tem duas pessoas trans com ativismos muito bem reconhecidos e importantes em Minas Gerais, em São Paulo, que hoje vão para Brasília, a partir do próximo ano, que você mencionou, Erika Hilton e Duda Salabé, além de várias outras pessoas LGBTI+, em câmaras municipais, em assembleias legislativas estaduais. Ou seja, a gente tem um crescimento muito significativo nas últimas duas, três eleições de pessoas LGBTI+, em espaços de poder. Isso não é trivial. Isso é algo que mostra mudanças fundamentais. Ainda é muito pouco, é incipiente, sem dúvida. A gente tem um conjunto ainda pequeno de representação, a gente tem uma sub-representação desses setores, assim como de mulheres, de pessoas negras, mas tem havido um crescimento nos últimos anos. Acho que tudo isso expressa justamente essa organização, essa luta política do movimento LGBTI+, e o modo como ele tem ocupado também a política institucional. E acho que isso vai render frutos muito importantes para a gente ter melhores políticas públicas, melhores projetos de lei, enfim, uma cidadania mais sólida também para as pessoas LGBTI+. E quais são os maiores desafios que você vê hoje, Renan, para a população LGBT, quando a gente está falando de cidadania, de direitos civis, de democracia? Creio que hoje o maior desafio que nós temos é tirar do papel os direitos civis obtidos nessa última década. A gente teve de 2011 para cá reconhecimento de vários direitos importantes para a população LGBTI+. O casamento entre pessoas do mesmo sexo, o direito à identidade de gênero para pessoas trans, a adoção por casais homoafetivos, a criminalização da LGBTfobia, ou seja, um conjunto importante de direitos civis que são reivindicados historicamente por esse movimento no mundo todo. E nós conseguimos no Brasil. Em uma década, todos eles estão assegurados formalmente, mas a gente sabe que não é a realidade das pessoas LGBTI+, sobretudo de pessoas mais pobres, negras, fora de centros urbanos, travestis. Então, eu acho que é preciso a gente ampliar a efetivação desses direitos e consolidá-los na forma de lei. Eu acho que a gente não pode ter só decisões da Suprema Corte, a gente precisa ter leis em sentido formal aprovadas pelo Parlamento para dar maior solidez também para essas conquistas, porque a gente viu nos Estados Unidos recentemente, em relação ao direito ao aborto, que ele foi revogado por uma decisão da Suprema Corte, revertendo um precedente de 50 anos atrás. Então, pode mudar, os direitos podem ser desconstruídos, eles podem ser revogados. Por isso, nós temos que protegê-los de todas as maneiras que nós pudermos e acho que falta a gente caminhar nesse sentido ainda, porque é uma fragilidade no reconhecimento dos direitos LGBTI+. Tendo feito toda essa análise, como que você acredita, Renan, que é possível implementar políticas públicas voltadas à população LGBTI+, pensando realmente no direito à vida, no direito à cidadania? Eu acho que o principal caminho que eu vejo hoje é da gente diversificar o sistema político e o sistema de justiça. A representatividade LGBTI+, é fundamental. A gente tem pessoas ali, tanto no Parlamento, no Executivo, das várias cidades, estados, da União, assim como no sistema de justiça, no Ministério Público, nas Defensorias Públicas, no Judiciário, que possam aplicar as leis e construir as leis e as políticas públicas orientadas por essa perspectiva também da diversidade sexual e de gênero. Eu acho que isso é fundamental. A gente não pode ficar dependendo só de uma decisão judicial aqui e acolá. A gente precisa, de fato, de mudar essas estruturas para ter uma diversidade e uma representatividade que nos garanta, de fato, uma cidadania plena para as pessoas LGBTI+. e mais.